Qual é a ideia? Vamos lá. sól-sól-sól-sól, sól-sól-sí, sól, sól. Portre mim, mim, fa, sol, sol, fa, mi, ren, dom, dom, dom. Sól-sól-sól-sól, sól-sól, sól-sól-sól, sól-sól-sí, sól. Jozrik, joz, jozrik, joz, bê alku uva, pí, dor. Em pontos em fogs se esmai, eu vou subir para o bem. Lângelh gaya muj. Lângelh gayaгор. Que nasciam que você sois? Sebre uma buzz em es�. Fechou em 폭ran. Lângelh gaya resim. Lângelh gaya escalou. Que tem like casada? Nângelh gaya Choi. Lá-lá-lá